Os ministros do Supremo continuaram hoje analisando a possibilidade de condenados na ação penal 470 entrarem com pedidos de embargos infringentes. Até agora, quatro ministros votaram a favor e dois foram contrários a esse tipo de recurso. Quem acompanhou a sessão e tem mais informações direto do STF é o repórter Dilson Mastellari. Olá, Dilson. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A sessão terminou agora há pouco e a segunda parte da sessão foi mais rápida. Votaram mais dois ministros. Primeiro, o ministro Luiz Fux, que rejeitou os embargos infringentes porque, no entendimento dele, não cabe esse tipo de recurso em ações que são penais originárias de competência do STF. Depois, foi a vez do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, ele acolheu os embargos infringentes com base no regimento interno do STF. Aí, o ministro Joaquim Barbosa, o presidente do Supremo, encerrou a sessão que vai ser retomada nesta quinta-feira. Na primeira parte da sessão, três ministros votaram e todos acolheram o recurso. Vamos ver com detalhes na reportagem. O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, já tinha votado pelo não cabimento dos chamados embargos infringentes. Ele rejeitou os agravos regimentais de Delube Soares e Cristiano Paz, que queriam a ampliação do prazo para apresentar esse recurso. Na sessão de hoje, cada ministro fundamentou o voto detalhadamente. O ministro Luiz Roberto Barroso votou pelo cabimento dos embargos infringentes. Creio que, à exceção dos 11 acusados, que ainda podem interpor embargos infringentes, mais ninguém deseja o prolongamento desta ação. Mas penso que eles têm direito. E é para isso que existe uma Constituição, para que o direito de 11 não seja atropelado pelo interesse de milhões. O ministro Teori Zavascki também se manifestou favorável aos recursos. Essa espécie recursal não é, de forma alguma, incompatível com a ação penal originária de competência do Supremo. Pelo contrário, é um recurso adequado a essa peculiaríssima decisão colegiada, tomada por estreita maioria em ação de competência originária de um Tribunal Supremo. Ainda na primeira parte da sessão, votou a ministra Rosa Weber, que também acolheu o recurso por entender que o regimento interno do STF não foi revogado e que, portanto, são cabíveis os embargos infringentes. Os embargos infringentes, como recurso privativo da defesa, têm uma finalidade institucional de permitir uma segunda análise da matéria decidida pelo órgão julgador que a prolatou. Obrigada. Obrigada. Obrigada.